Tá ruim da cabeça? Cor fraca da cabeça? Cor? Hein? Que isso? O que você tá fazendo? Ou? Tá pinando? Tá pinando? Tá pinando, tá? Meu Deus do céu. O que que é isso? Quanto mais eu penso que você tá doido, mais doido você fica. É, pessoal, olha o que você vê, ó. A intenção era pescar. Represona aí, ó. A intenção era pescar. Tô aqui com cavara, ó. Com a isca. Mas o doutor não deixa. Não dá pra ser que não. Se eu jogo isso aqui, eu jogo um anzol dentro d'água e pulo lá dentro d'água. Quase que eu pesco é ele. E tava puxando. Tava puxando. Mas ele espantou tudo. Ó a barreira que eu fiz ali. Tão de barro. Aqui tem traíra boa, ó. Vou ter a impressão que se eu tirar uma traíra dentro d'água aqui também, vai ficar louco. Ó, já tá aqui olhando. Quer ver? Ó, já vai entrar. Quando esse cachorro vem lá. Aí, eu tô limpando a represa. Tô tirando de tudo dentro da represa. Pedra, pau, olha lá. Meu Deus do céu. Deixa eu ver se eu pesco um pouco. Ó, puxando. Pesca lambarizinho. Ó. Ó, lambarizinho tá puxando. Ó. Bota lambarizinho na nasal. Ali. Ali. Aí. Tá show doido. Meu Deus do céu. Vê esse lambarizinho puxar. Vamos ver o que acontece. Pegar mesmo lá atrás dele aqui. Já fica a ser desfeita. Ó, lambarizinho. Tá fervendo minha isca. Lá vai ele. Ó, e fica tirando dentro da represa. Quer ver? Igualmente me tira aqui a pau ali, ó. Ó. Falei. Falei. Ó lá. Meu Deus do céu. Quer ver? Vai ficar o resto. Aí. Vai limpar a represa todinha, né, Dulce? O lambarizinho tá aqui. Que puxa ali na minha isca. Só o lambarizinho. Esse pega pelo menos alguma coisa. Ó. Ó. Tô puxando. Ó. Tô soltando no meio do mato lá. Ó lá. Ô, não. Tem que testar com cachorro desperto, não. Fica louco. Sujou eu tô de barro. O lambarizinho tem demais. Eu ia pegar na traíra. Olha. Tem um puxãozinho forte aqui. Eu acho que é traíra. Mas é pequeno. Porque. Puxa e sai correndo. Morde e sai doido. Aí você sempre puxando. Ó lá. O Dudu vai pegar a fuga. Olha. Feito. Se você está no espelho. Olha isso aqui. Não. Aquele cachorro não tem jeito, não. Que pesca, não. Não entra não, Dudu. Olha. Galera, eu falei. Olha aí, ó. Falei. que eu pegava, é pequenininha, treirinha, treirinha pequena, aí ó, aí beleza, treirinha pequena, que não compensa o cacá não, vou soltar ela, peguei uma treirinha aqui, mas é pequitita, tô segurando até aquela camisa aqui ó, na camisa pro Duque não ver, porque se o Duque ver ela fica louco, fica doida, pega ela, ó, vou soltar ela aqui ó, deixa ir embora, ó, tô embora, pequenininha, não compensa com aquela não, deixa, pega uma maiorzinha, puxando tá, mas o Duque aqui, entrando na água de jeito, eu vou te falar, não Duque, você tá me atrapalhando meu filho, você tá espantando meus peixes, vem pra fora, vem ó 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 está puxando direto, mas acho que é só peixe pequeno, traídinha pequena deu o que entra lá, aí espanta os peixes, parou de puxar tanto de letra, vamos subir o zóia, não quer epa E aí 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 É com sorte não viu Vê com cachorro aqui também difícil, difícil pegar. Eu estou espantando os peixes, até que estava puxando bom, eu estou espantando tudo. Amém.